Música Música Vicente não para de me ligar Ué, mas eu ainda não vou encontrar com ele Eu não tenho tempo, gente E nem curiosidade, né? Mas ele não te falou sobre o que é? Ah, ele disse que era sobre um projeto Mas vocês artistas sempre têm um projeto, né? Eu senti um tom de deboche Será? Eu já pedi a continha Já? Ué, eu te chamei para almoçar E eu tenho uma reunião com um gringo agora, lembra? Lembro Vem cá E para atrasar, você tem tempo? Pô, misericórdia Prioridade, Diana Agora é sério, tá? Fala com o Vicente logo, liga para ele Vocês já trabalharam juntos uma vez Então, vai que esse nosso projeto seja massa Pode ser Semana que vem eu ligo para ele Mas você vai ligar, B? Semana que vem eu ligo para ele Verdade, verdade ele que não vai ligar Semana que vem eu ligo para ele, Diana Deixa que eu pago Obrigada Outra coisa, viu? O Vicente, ele sempre teve umas amiguinhas bem ligadas Agora eu entendi seu interesse Quer carona? Eu quero Você me deixa lá no hotel? Deixa Mas isso ainda? É Tchau 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 Tchau